Tudo é brincadeira, travessura Nas lentes coloridas da infância É nossa maneira a se aventurar O tempo passa, a gente não se cansa A vida é um parquinho de diversões Nossa alegria é alegrar corações Quem vem conosco nessa nova dança Viver feliz assim é ser criança Elas são abelhidas Tudo que se vê, elas querem tocar Tipo assim curiosa Todos os porquês elas vão perguntar O projeto Faça a Criança Feliz do bairro de São Lucas já é a terceira edição que está sendo realizada E beneficiou crianças tanto do bairro como também adjacentes Onde teve lanche, teve brinquedos e teve também presente E a nossa equipe teve presente e conversou com os organizadores Que agradece as parcerias Como é o teu nome? Já adora Você mora aqui no bairro de São Lucas? Sim Você está gostando da brincadeira? Sim Você já fez o que tanto agora à noite? O que você disse? O que foi que você fez tanto agora à noite? Muitas coisas Muitas coisas Então deseja um feliz dia da criança aí Vai lá Boa noite Como é teu nome? Giovana Você mora aqui no bairro de São Lucas? Sim Você fez tanto, Giovana, hoje? Muitas coisas Muitas coisas Muitas coisas Hoje? Não achou? Sim Já brincou no pula-pula? Sim Mentira É mentira Tá gostando daqui? Sim Vem quantos anos? Dez Então deseja um feliz dia da criança aí Feliz dia das crianças Você fez tanto agora à tarde? Brinquei para o meu reforço É Filmeu pipoca? Já E eu acho também? Sim Então deseja um feliz dia da criança Feliz dia das crianças O que você fez agora à noite já? Eu brinquei, eu merendei, eu dancei Eu desfilei mais as meninas A gente tirou foto Também a gente estava brincando A gente foi lá dentro Pagar coisa para as mãos dela A gente foi levar coisa para a mãe dela Tá gostando daqui? Sim Vamos desejar um feliz dia da criança aí Feliz dia das crianças Para todas as crianças do mundo O que foi que você fez tanto agora à noite aqui? Eu tirei foto Eu desfilei Eu comi E fui brincar Tá gostando aqui da brincadeira? Tô Mora aqui no bairro Aham Não desejei um feliz dia da criança aí? Feliz dia das crianças para todas as crianças O que você fez tanto agora à noite? É Eu comi Brinquei Gostei muito O que você fez tanto agora à noite? Eu brinquei Eu comi Eu tirei foto É Então deseja um feliz dia da criança aí? Feliz dia das crianças para todos Eu já desfilei Eu já comi Eu já brinquei Já Já Deseja um feliz dia da criança aí? Feliz dia das crianças para todos O que você fez tanto no dia de hoje? Hoje eu brinquei Pulei E se diverti bastante Tá sendo um evento muito maravilhoso Certo Então deseja um feliz dia da criança Feliz dia das crianças para todas as crianças do Brasil Conheço já é três anos que a gente faz isso aqui Eu junto com a Juliana e as nossas componentes aqui Ali, as vizinhas aqui, tudo ajuda a gente Vocês também que estão aqui para nos prestigiar Estamos aqui, né? Para fazer a alegria dessas crianças Que nem diz o projeto Fazer uma criança sorrir, né? Porque aqui no bairro São Lucas não tinha nenhum projeto desse aqui Que fizesse as crianças felizes no dia dela, né? Passavam tudo em branco E aí a Juliana teve essa ideia No tempo da pandemia A gente teve essa ideia, né? De formar esse grupo Aí estamos até hoje aqui, né? Você quer agradecer mais parceiros? Você quer agradecer? Quero agradecer a Frio Bom Que sempre está conosco Ela sempre nos ajuda, né? A Frio Bom A Ideal A Big Loja A TV Minharia Que sempre está aqui Uma pessoa do Jaime Pois é Eu quero agradecer a todas vocês que estão aqui Todas as amigas que estão aqui nos ajudando Os vizinhos que estão dando força, né? Nos ajudando nessa campanha E a gente quer continuar a fazer Cada ano a gente tem que renovar mais Para melhorar mais, né? Eu só tenho a gratidão Gratidão é a palavra certa Agradecer a todos os meus parceiros A Frio Bom Que sempre está aqui junto com a gente A Big Loja Que foi uma das parceiras também Proporcionando a alegria dessas crianças Com muito lanches, brinquedos E gratidão também muito a Deus Por ele nos permitir mais um ano É o terceiro ano que a gente tem realizado O projeto Faça a Criança Sorrir Com os nossos vizinhos A dona Tonha, a dona Tcheliene E é só alegria Proporcionar essa alegria Esse desejo deles Tem muitas crianças que não tem esse momento Um pula-pula Um presente que o papai não pode comprar E hoje a gente está podendo Dar um pouco desse sonho É um sonho isso aqui tudo Eu, pelo menos na minha época Corria atrás de um carro Tinha um carro antes que dava um brinquedo E as crianças saiam À busca desses brinquedos E eu era uma dessas crianças Porque nós não tínhamos esse evento De se reunir no nosso bairro E ter alguém para fazer E hoje nós temos Essa equipe do projeto E a gente reúne todas as crianças aqui Que vocês estão vendo E essa é a gratidão Tem mais parceiros que você quer agradecer? Os parceiros que eu quero agradecer Esse ano é somente a Friobon E a Big Loja Foram os dois patrocinadores Que estiveram à frente desse evento E a cada morador Que contribuíram com a compra desses ingressos aqui Obrigada a vocês Que adquiriram esse ingresso Faça uma criança sorrir Adote uma criança Você que comprou Muito obrigada As crianças só têm a agradecer Não é, crianças? Sim! Muito obrigada Que o senhor multiplique E dê mais e mais pra vocês Felicidades crianças!